Uou! Fala galera nerd! E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Saiu também no Super Bowl Guardiões da Galáxia Vol. 3 O segundo trailer já deles e a gente vai dar uma olhada aqui com vocês no React Para ver o que a gente acha desse trailer maravilhoso Vamos puxar ele aqui, preparado? Estão preparados como eu? Começa aí já com o nosso querido Fox Hakun Olha aí o jovem Groot Porra Vai ser divertido Olha, já percebemos que vai ter trilha sonora que nós amamos E o Robocop é? Oh meu Deus Meu Deus Partiu meu coração, vê Olha, bem colorido Beatles, é? É os Beatles Caralho, o Groot com várias armas Oh meu Deus E os Beatles E os Beatles Caralho, só no trailer Eu já me emocionei Ai meu Ai meu Deus É emocionante, divertido Guardiões da Galáxia do mesmo jeito que sempre Mas Vai ser bem chocante Esse novo volume 3 Que a gente vai perder alguns personagens E vai marcar Sério, só no trailer eu já me emocionei Imagina assistir isso no cinema com a galera nerd Junta, torcendo Por vitória, por alegria Vai ser bem tocante Espero que vocês tenham gostado Dessa react acompanhada aqui comigo Muito obrigado Que a força esteja com vocês E se esquece de seguir a gente aqui não Valeu galera nerd, fui! Tchau 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 Tchau